Como é que está a sua visão, hein? Você está enxergando bem? Com a pandemia, muitos pacientes deixaram de ir ao oftalmologista e a prevenção nessa área é fundamental para evitar doenças que podem levar até a cegueira. A realização de exames oftalmológicos completos detectam doenças graves. Segundo este médico, a queda no número de consultas preocupa e faz um alerta à população sobre a importância da realização de exames oftalmológicos periódicos. Tem muitas pessoas que pensam que os exames oftalmológicos só servem para ver o grau do óculos, né? Então tem muita gente que enxerga muito bem, ou acha que enxerga bem, pelo menos, e acaba não fazendo os exames porque acham que não são necessários. E tem muitas doenças no olho que elas causam uma cegueira progressiva e a pessoa não percebe isso, como catarata, glaucoma e retinopatia diabética para quem tem diabetes. Então essas doenças vão deixando a pessoa cega. Aos poucos, a gente só consegue perceber isso no exame oftalmológico completo. De modo a garantir a saúde ocular da população durante a pandemia, os atendimentos estão ocorrendo seguindo os protocolos de segurança recomendados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Médicos e pacientes devem usar máscaras cirúrgicas e fazer a higiene frequente das mãos. A clínica, às vezes, tinha alguns momentos que as pessoas não tinham nem lugar para sentar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que ter um banco sim, um banco não. Quer dizer, hoje existe um certo espaçamento. A gente também deixa as pessoas com um pouco mais de idade, mas para alguns horários específicos, para que elas não se misturem com pacientes mais jovens. Ainda para o médico, a falta de urgência também é um dos fatores que explicam a baixa procura nas consultas clínicas e nos procedimentos de especialidade. As pessoas acabam assim, ah, eu não estou enxergando muito bem, mas eu não tenho, às vezes, dinheiro, acesso. Façam ao médico, acabam indo na ótica, e lá tem um optometrista no fundo de quintal, acaba fazendo óculos. O óculos, às vezes, até acaba resolvendo, principalmente, o problema da pessoa. Mas como esse profissional não vê o fundo do olho, não mede a pressão do olho, não vê a microscopia do olho, acaba deixando que algumas doenças que poderiam estar sendo rapidamente diagnosticadas e tratadas, acabam sendo postergadas. E quando a pessoa acaba chegando no médico oftalmologista, às vezes, a doença já comeu alguma parte da visão, pode perder a visão, irreversivelmente, no caso de glaucoma. Olha, lembrando que é muito importante, viu, procurar um médico, um especialista, um oftalmologista, para ver a visão. Não dá para ir em ótica e fazer diretamente os óculos, isso prejudica ainda mais a saúde dos seus olhos, o que acaba aí saindo mais caro.